A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3, versículos 20 a 21. Naquele tempo Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Ele é o Filho de Deus e mesmo assim encontrou oposição entre as pessoas. Não foram poucos os que recusaram acolhê-lo e que até o perseguiram. E aqui nós encontramos essa realidade acontecendo, inclusive entre aqueles que deveriam estar mais próximos de Jesus são os seus parentes e os seus familiares. Podemos aprender muito. Quando nós somos fiéis à missão recebida, ao chamado de Deus, faz-se necessário continuar a caminhada com todas as dificuldades que possam existir. desde que sejamos efetivamente fiéis a Deus, a sua palavra, as suas inspirações. E aí podemos ir adiante com toda a firmeza. O que nos leva também a analisar com certa clareza tudo aquilo que acontece conosco. De verdade, aquele incômodo que eu estou passando é resultado da coerência com o Evangelho? Ou, por ventura, é fruto de algum erro cometido? Porque nem todas as perseguições e incompreensões têm a sua raiz na verdade do Evangelho. Muitas são consequências de passos em falso dados por nós mesmos. Também não precisamos colocar a culpa em Deus. Porque muitas coisas acontecem exatamente pela nossa cabeça dura, pela nossa infidelidade ao próprio Senhor. É a palavra de vida eterna.